Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté e hoje a gente tem mais um vídeo da série de pílulas de livros pra vocês conhecerem um pouco da minha coleção, ainda que eu não esteja resenhando este livro. E o livro que a gente vai falar hoje é sobre o livro que originou a série Descendentes, que é o The Isle of Lost, que conta a história de Descendentes, aquele filme da Disney, que se você não conhece, eu vou deixar um card aqui pra você ir lá assistir o trailer. Já tá pra sair o 2, então por favor, assista o 1 pra você entender. Então esse livro é bem especial pra mim, porque ele é em capa dura, incrível, e ele conta a história de um filme que eu gostei bastante. Na verdade esse é o livro original, que é da Disney Press Books, e aí eles tiveram a ideia de fazer o filme a partir dele, porque ele realmente é legal e tinha essa chance de se tornar algo que seria vendido pela Disney Channel. Então a Ilha dos Perdidos conta a história da Mal, ela é a personagem principal, ela é a filha da Malévola, e ela tá ali tentando ser tão má quanto a sua mãe. Então a gente vai acompanhar durante a história, é um pouco diferente do filme, na verdade, conta mais sobre o que acontece dentro da Ilha dos Perdidos, que no caso a Mal tem que encontrar a chave pra verdadeira escuridão, que é um olho de dragão, que tá localizado bem longe da ilha onde ela se encontra. Então ela precisa da ajuda dos seus amigos pra encontrar isso. Eu li bem pouco desse nome, porque eu quero mesmo ser surpreendida, já que tem algumas diferenças do filme, e eu gostei muito do filme, então eu tô bem curiosa pra saber o que esse livro tem aí pra mim. Então esses são os motivos do porquê eu comprei esse livro, eu dei super sorte, achei ele na promoção, foi tipo 12 reais. Eu sempre aviso vocês de todas as promoções lá pelas minhas redes sociais, que estão aqui, é só você seguir, e aí você não perde também essas promoções junto comigo. Especialmente no Snap, eu sempre coloco quando eu acho alguma coisa pra vocês poderem comprar também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se tem algum livro na minha coleção que você já viu no Instagram, no Facebook, algum lugar que eu postei, ou mesmo aqui que vocês veem, minha brasileira, e você tem curiosidade de saber que livro é esse, me fala nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar essa fila pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!